Salve, salve meu aluno, voltamos aqui para mais uma aulinha de educação fiscal, professor Luciano Nara, vamos dar continuidade ao nosso carga máxima, questão de número 16, vamos lá, questão 16 fala assim, de acordo com a Constituição Federal, a competência tributária para instituir CMS é dos Estados Federados e do Distrito Federal, relativamente a esse imposto é considerado, considerando a disciplina estabelecida no Código Tributário Nacional, letra A, a atribuição da função de arrecadar, olha aí, a função de arrecadar que vai ser o que chamamos de capacidade ativa tributária, que pode ser delegada, inclusive para pessoa jurídica de direito privado, beleza, o que não pode ser delegada é a competência, a atribuição da função de arrecadar a CMS pode ser cometida, pode ser cometida a pessoa jurídica de direito privado, beleza, pode, não tem problema, e isso não constitui delegação de competência, e isso não constitui delegação, porque delegação é quando eu transfiro a competência para a pessoa propriamente dita, nós fizemos a diferença entre a competência de instituir e cobrar tributos, que não pode ser delegada, a Constituição já distribui para os quatro entes federados, ok? O que se pode delegar é a capacidade ativa tributária, aquela de cobrar, de fazer a arrecadação, de fiscalizar os tributos, essa pode ser transferida, pode ser delegada, inclusive para pessoa jurídica de direito privado, beleza? O que não se confunde com delegação, delegação não pode ser transferida, a competência não pode ser delegada, tá? Mas a capacidade ativa tributária sim pode ser. Então, pessoal, aqui eu tenho a letra A, o nosso gabarito, tá bom? Beleza, corretíssimo, bora ver aqui a letra B, por que está errada. Os estados não poderão delegar a competência tributária a nenhuma outra pessoa, mas poderão delegar aos municípios. Opa, não, pessoal, mais uma vez, competência tributária não pode ser delegada. Se a Constituição diz que aquele tributo pertence ao Estado, só o Estado pode legislar. Se a Constituição fala que o tributo é de competência daquele município, só o município é que pode criar aquele tributo, tá bom? Competência tributária distribuída nos termos da Constituição não pode ser delegada, não pode ser transferida. Então, já fica errado aqui a letra B. Letra C, o não exercício da competência tributária pelo Estado difere-se primeiramente à União e, caso essa competência não seja por ela exercida, difere-se aos municípios realizados no território. Não pode haver essa transferência de competência, mais uma vez. Letra D, a competência para legislar é tanto dos Estados quanto dos municípios. Opa, competência para legislar sobre direito tributário não pertence nem a Estados, nem ao município. Nós vimos que pertence à União, tá? Errado. Letra D. Letra E. É competência para instituir esse tributo, a competência para instituir esse tributo poderá ser delegada. Já está errado, pessoal. Nós aprendemos que competência não pode ser delegada. Então, quando ele fala aqui, poderá ser delegada, está tornando a letra E incorreta. Tá bom? Não posso delegar. E tem gabarito a nossa questão, marque aí, vai ser a letra A. Beleza? Então, competência não pode ser delegada. O que pode ser delegada? CATE, que vai ser o quê? Capacidade Ativa Tributária. Que é aquela que se traduz em cobrar, arrecadar e fiscalizar os tributos. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. 16 resolvida, questão 17. De acordo com a Constituição Federal, os municípios brasileiros podem, mediante pré-valorização do Congresso e por meio de lei complementar, instituir empréstimos compulsórios. Mentira, pessoal. Os empréstimos compulsórios são tributos privativos. Só a União é que tem competência para instituir. Então, já fica errado aqui a letra A. Letra B. Instituir contribuição na fórmula respectiva lei para custeio do serviço de iluminação pública. Observados os princípios para legalidade, anterioridade, anterioridade, nonagesimal e retroatividade. Perfeito. Realmente, esse tributo, que é a COSIP, vai ser um tributo do município. E, claro, tem que respeitar a legalidade somente por lei. A anterioridade, que só pode ser cobrada no exercício financeiro posterior e tem que respeitar 90 dias após a publicação da lei. E aí, retroatividade. Beleza? Então, letra B de bola é o nosso cabareto. Instituir imposto sobre transmissão causa-morte de bens por natureza de ascensão. Pessoal, aqui, causa-morte vai ser o ITD. Aqui é um tributo dos estados. Em caráter recepcional, média de lei complementar, prevatorização do Senado, instituir empréstimos compulsórios, não tributo somente da União. Instituir imposto sobre prestação de serviço de qualquer natureza, ISSQN aqui, ISSQN, é um tributo de quem, pessoal? Dos municípios. Então, fica errado também a letra E. O gabareto, mais uma vez, dessa questão vai ser letra B de bola. Mais uma questão que não traz dificuldade nenhuma. Um aluno que tem conhecimento de competência, que sabe distribuir as competências corretamente, não tem dificuldade. É importante que você conheça quais os tributos da União, dos estados, municípios e DF, sobretudo os impostos. Se você tem isso em mente, você acerta uma boa quantidade de questões, porque isso vai ser cobrado tanto na distribuição de competência, como nos tributos em espécie. Ok? Então, esse é o coração, vamos dizer assim, da educação fiscal, do direito tributário em si, para que você possa dar muito bem na sua prova. Vamos lá. Vamos aqui à próxima questão, questão 18, fala assim, de acordo com a Constituição Federal, são tributos, né, de competência. Olha aí, ó. São tributos de competência do Distrito Federal. O ITBI, o IGF, opa, o IGF não, o Imposto Sobre Ganhos e Fortunas é um tributo de quem? Da União. Então, já fica errado, tá? Letra B, Federal, o I, que é Imposto de Importação, e E, que é Imposto de Exportação, o ITR, que é Imposto Territorial Rural, beleza? E os impostos extraordinários, sim, passíveis a serem instituídos na iminência ou no caso de guerra externa. Perfeito, pessoal. Aqui nós temos o gabarito. Realmente são tributos federais, tá? Embora, conferir o que é que está errado aqui nos estaduais. ICMS, IPTU, opa, IPTU é municipal, né, pessoal? É do município, deixou a questão errada. Letra D, ISS, QN, IPTU, ITR, TR, ITR, é da União, é da União Federal, beleza, deixou errado. Letra E, Federal. Federal nós temos IPI, ok, o ITBI não, galera, o ITBI é do município, né? Então também deixou errado. O ITD, ou também pode aparecer ITCD, é um tributo que é estadual. Também está errado essa alternativa. Letra B de bola, marque aí, é o nosso gabarito, tá bom? Repara mais uma vez, questão cobrou conhecimento da distribuição de competências agora dos impostos, tá? Então você tem que saber sete impostos da União, três dos estados, três do município, tá? Distrito Federal tem competência cumulativa. Dezenove, a Constituição atribui competência da União, os estados, os DF, os municípios, para instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria às pessoas de direito público, também tem competência para instituir contribuições. De acordo com a Constituição Federal, municípios podem instituir contribuições. Os municípios podem instituir contribuições para custeio de serviço de iluminação pública na forma das respectivas leis, ok. Dois, sociais, já não pode, porque as contribuições sociais são de competência da União, né? Já fica errada a letra A. Letra B, um, para custeio de serviço de iluminação pública na forma das respectivas leis, ok, cobrar de seus servidores para custeio em benefício deles, regime previdenciário estatutário, beleza, também está correto, só que três aqui, intervenção no domínio econômico é a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico é um tributo federal da União, então, ficou errado aqui três. C, de intervenção no domínio econômico já está errado, porque aqui é um tributo federal, tá bom, da União Federal, então, três também já fica errada. Letra D, intervenção no domínio econômico também já fica errada, porque isso aqui, ó, e sociais, ambas são da União Federal, ambas, da União. Agora vamos ver aqui a três, né, letra E, cobrar dos seus servidores para custeio em benefício deles, regime previdenciário estatutário, dois, para custeio do serviço de iluminação pública, perfeito. Letra E, é o gabarito da nossa questão, porque aqui eu tenho dois tributos de competência dos municípios, municípios, tá, que vai ser a contribuição do regime de previdência, né, dos servidores públicos, tá, e também a famosa COSIP, né, COSIP sempre aparecendo nas provas. Lembrar que tributo municipal, letra E, o nosso gabarito. Questão 20, de acordo com a Constituição, os municípios têm competência para instituir, ó, municípios, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública e contribuição de melhoria. Tem, pessoal, contribuição de melhoria todos os entes hidratos podem, né, e a COSIP, sim, é do município, então, letra A, semente se feliz. A letra B já está errada, porque fala do ITR, o ITR é da União, tá bom? Deixou errado. O IR também, ó, já está errado, porque também é da União. O ITBI também já está errado, o ITBI são dos estados. Aliás, ITBI não, é o ITD que são os estados. Aqui é o I, é do município, ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Vou vender meu imóvel, o adquirante recolhe ITBI, municípios. E a CSQN também, tributo do município, tá? Estaria correto em tese, tá? E, cadê competência para atribuir? ITBI sobre Transmissão de Bens Imóveis por Compra e Venda e Doação. Doação não, doação é ITD. O erro está aqui. E, claro, ISSQN, serviço intermunicipal. ISSQN sobre ação de serviço de transporte intermunicipal. Intermunicipal não é o ISSQN, vai ser o ICMS. Só seria o ISSQN se for serviço intermunicipal. Dentro do próprio município, aí se diria o ISS. Então, letral gabarito da nossa questão, excelente questão. Repare também aqui que ele vai misturar os fatos geradores. Se falar de doação, doação já vai ser o ITD. Se falar de transmissão de Bens Imóveis a Compra e Venda, título oneroso, vou vender meu imóvel, o adquirente vai ter que recolher o ITBI. Tá bom? Diferentemente do ITD. O ITD é quando tem a sucessão em virtude de morte ou então a doação. Ok? E aqui nós temos o ISSQN, que cobra muito a questão do serviço de transporte. Só incide ISSQN se for serviço de transporte intramunicipal, dentro do município. Porque se for intermunicipal, interestadual, já vai ser o ICMS. O transporte do município, A para o B, ICMS. Transporte do município de um estado para o outro vai ser ICMS. Se for serviço de comunicação, ICMS. Tá bom? Então, gabarito da nossa questão vai ser a letra A. Marque aí. Agora nós vamos começar, galera, a estudar aqui, ó, os impostos que são de competências da União. Vamos trabalhar aqui os sete impostos de competência da União. Primeiro, bora identificar quais são esses impostos. Cuidado, porque eu não estou falando de tribu, estou falando de impostos, tá? Eu tenho o IE, o IE, o IPI, o IOF, o IGF, né? Eu tenho o imposto de renda e o imposto territorial rural. então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete são os impostos da União. Vamos lá. Trabalhar aqui agora impostos da União. Depois a gente bate um papo sobre os impostos dos estados, tá? Então aqui eu tenho o quê? A respeito do imposto sobre produtos industrializados é incorreto afirmar. Aqui é uma questão sobre IPI, tá, pessoal? Imposto sobre produtos industrializados. Letra A. Se inclui entre os impostos competentes da União. Então esse aqui está correto, mas ele pede errado. Será seletivo em função da essencialidade do produto. Pessoal, o IPI realmente será seletivo. Como assim seletivo? Quando aparecer a seletividade do IPI, vocês têm que lembrar que ele deve ser seletivo. Diferentemente do ICMS. ICMS que pode ser seletivo. Quanto mais essencial for aquele produto para a sociedade, maior vai ser a incidência tributária. Então, por exemplo, o tributo do IPI que incide sobre um brinquedo, ele vai ser bem maior do que aquele tributo que incide sobre alimento, porque alimento é mais essencial do que brinquedo, tá? Então, quando falar em seletividade, você já lembra e associa a ideia de essencialidade. Tributo mais essencial vai ter a carga tributária maior. Menos essencial, a carga tributária menor. Essa é a seletividade. Que no IPI, ela é obrigatória. Que no ICMS, ela é facultativa. Ok? Esses detalhes são importantes. Vai aguardando. Então, está certinho aqui, né? Está certinho a letra A, a letra B. Letra C. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Beleza. Reduziu seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Também está correto. Não será cumulativo. Já falamos aqui sobre a cumulatividade. Quando eu falo que um tributo ele é não cumulativo, é porque é um tributo que não cabe as deduções nas operações, né? Quando acontece, é referente àquele objeto que está sendo tributado. Então, aqui no IPI, ele é não cumulativo. Por quê? Porque você pode estar fazendo as deduções. Se eu faço a operação, por exemplo, se eu sou um industrial, eu estou vendendo para a revenda lá para o varejista e o varejista vai vender para o consumidor final, nessas operações que o produto saiu da minha fábrica e vai para o varejista e do varejista vai para o consumidor final, tá certo? Nessas operações, podem haver as deduções, porque é não cumulativo. O tributo não cumula, tá certo? Se eu paguei R$10,00 na operação para o varejista, o varejista tem o direito na operação seguinte de descontar os R$10,00, né? Os R$10,00 que ele pagou. Então, ele é um tributo não cumulativo, porque não acumula, tá bom? Compensando-se, ó. Não cumulativo, porque ele compensa, né? O que for devido em cada operação no montante cobrado nas anteriores. Então, sempre tem a compensação. Guarde isso. Tá correto também. E claro, incidirá seu produto esterilizado destinado ao exterior. Não, galera. Aqui eu tenho uma situação de imunidade. Imunidade do IPI. Como nós temos as imunidades culturais também, né? Os serviços que são destinados para o exterior não incidirá a IPI. E vale, vou mais além. O transporte que vai ser utilizado para levar esse serviço, né? O produto para o exterior, beleza? Esse produto esterilizado para o exterior, tá certo? Também não incidirá, não terá incidência do IPI. Então, o IPI, ele tem essa imunidade. A imunidade que não incidirá. por isso que está errado, tá? Por isso que está errado. Está pedindo a incorreta, não é incorreta? Então, ó, incidirá. Não, não incidirá. Não incidirá em se tratando de produtos industrializados para o exterior. Porque aqui estamos diante de uma imunidade. Beleza? E a jurisprudência entende que nos transportes também, tá, pessoal? Transporte. No transporte que estiver sendo utilizado para esse produto para o exterior, nos transportes no Brasil, não incidirá também ao IPI. Então, letra E, o nosso gabarito. Mais uma questão. De acordo com a Constituição Federal, o Poder Executivo não poderá alterar alíquotas do imposto sobre A. Vamos lá. Ele está pedindo aqui quais os tributos. É só você lembrar, muito fácil a questão. É só você lembrar dos tributos extrafiscais. O que é um tributo extrafiscal? Vou fazer um contraponto de um tributo fiscal. Nós já vimos aqui no curso regular. O tributo fiscal é aquele em que a finalidade vai ser essencial, essencialmente, recolher, arrecadar valores para os cofres públicos. Eu vou chamar isso de um tributo fiscal. Tributo fiscal é aquele tributo que a finalidade essencial dele vai ser arrecadatória. Trazer dinheiro para os cofres públicos para que o poder público possa realizar as suas atividades no interesse da coletividade. Doutra banda, os tributos extrafiscais são aqueles tributos que vão muito mais além do que simplesmente arrecadar. São tributos que têm uma finalidade de intervir no domínio econômico. Por exemplo, o IE, o IPI, o IOF. Então, esses tributos aqui, eles são tributos que terão reflexos numa política monetária, como acontece no IOF, terão reflexos numa política de importação, de exportação nos tributos do IE. Terá uma política no mercado interno de produtos industrializados, quando eu falo do IPI. Então, esses tributos para extrafiscais, para não, extrafiscais, que têm a finalidade de intervir no domínio econômico, eles podem ter as suas alíquotas alteradas por atos do poder executivo. Por atos do poder executivo, por quê? Porque, às vezes, o poder público, o poder executivo, o poder público executivo, ele quer intervir no domínio econômico e não vai dar tempo de fazer a lei. Por isso é que a Constituição autorizou ele realizar aqui a majoração de alíquotas, diminuição de alíquotas, alteração de alíquotas, está certo, por ato do executivo, um decreto, por exemplo. Tudo bem? É uma exceção ao princípio da legalidade, porque, em regra, a majoração de alíquotas, a criação de tributos somente por lei. Só por lei. Mas, como são tributos que tendem a interferir no domínio econômico, está certo, é necessário que faça isso com mais celeridade. Por isso é que eu não vou esperar a tramitação de um projeto de lei, para que ele seja debatido, não dá tempo. E o constituinte vai dizer que o poder executivo pode, em exceção ao princípio da legalidade, estar alterando a alteração de alíquotas por meio de atos do poder executivo. Vamos lá. É isso que ele está perguntando. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Pode. Importação. Então, aqui é o IE. Aqui é o II. Imposto de Importação de Produtos Estrangeiros. Vou pular. Imposto de Renda, que é o IR. O IR, ele é um tributo o quê? Fiscal. A finalidade dele vai ser simplesmente o quê? a arrecadatória. A arrecadatória. É só trazer dinheiro para os cofres públicos. Já aqui, o IE, o II, o IPI, que é o Produtos Industrializados, IPI, e aqueles que incidem sobre crédito, seguro, aqui vai ser o IOF, sobre operações financeiras. então, aí, IE, IE, IPI, IOF, são tributos o quê? Extra, fiscais. A finalidade vai ser além do que simplesmente arrecadar. eles buscam intervir politicamente, vou colocar politicamente, politicamente, ora no domínio econômico, ora na política de importação, tá? O IOF, ele vai intervir na política monetária, tá? O II, na política de importação, o IPI, na política de comércio interno. Então, como eles têm essa finalidade, tá? É possível que haja alteração de seus alíquotos por ato do executivo. tá bom? Exemplo, um decreto. Ou seja, é uma exceção, é uma exceção ao princípio da legalidade. Tá bom? Professor, como é que eu faço para lembrar? Ó, I, IE, IPI, IOF. I, IE, IPI, é uma musiquinha. I, IE, IPI, IOF. I, IE, IPI, IOF. Beleza? Tranquilo? Então, vai no Instagram do professor Luciano, adv.lucianosouza, tá bom? E aí vai, e marca o professor Luciano cantando essa música aqui, ó. I, IE, IPI, IOF. São os tributos o quê? Extrafiscais. Você não vai errar isso na prova não, meu amigo. Você vai acertar. Aí, ó, vocês viram que caiu aqui uma questão perguntando quais são os tributos que poderão ter alíquotas alteradas por atos do Poder Executivo. São os tributos, ok? São os impostos extrafiscais. I, IE, IPI, IOF. I, IE, IPI, IOF. São tributos extrafiscais que poderão ter as suas alíquotas alteradas por atos do Poder Executivo. Fechou? Tranquilão? Beleza? Marca lá no Instagram, tá certo? Essa música que vai te fazer aprovado, porque você vai lembrar disso aqui na hora da prova. Facilita bastante, tá? Quatro impostos da União Federal que são extrafiscais. I, IE, IPI, IOF. I, IE, IPI, IOF. Beleza? Bacana. Simbora. Superamos isso. Vamos agora aqui a questão de número 3. O ITR. O ITR, o tributo da União, né? O Imposto sobre, Imposto sobre Território, né? Imposto Territorial Rural. Fala assim, tem a Prefeitura como sujeito ativo na respectiva relação jurídica tributária, substituindo-se a União no exercício da função de fiscalização desse tributo. Não, galera. Claro que não. Aqui é só se a União quiser, tá bom? Ela não vai substituir a União no exercício da função de fiscalização, sem cobrança desse imposto. Só se tivesse... É possível? É. Mas não tem a Prefeitura como sujeito ativo. Tá certo? Então, já fica errado. Terá arrecadação repartida entre a União e a Prefeitura? Não. Tá? Falso. Tá? Nós vimos que quando o município faz isso, o município fica com 100% do tributo. O ITR, quando o município é arrecada, 100% do ITR do município. Mas quando ele não arrecada, o município tem 50% do ITR. Fica errado aqui, tá bom? Terá arrecadação repartida entre a União e a Prefeitura? Não é a Prefeitura, é o município. Município. Nos casos de esta optar pelo exercício das funções. Se o município opta, ele fica com 100%, não tem repartição. Então é assim, ó. O ITR, de quem é? Da União. Mais na repartição tributária, tá? Vou apagar aqui. Mais na repartição tributária, na repartição tributária. Se o município, se o município disser, não, eu quero realizar a CATE, né? A cobrança, a arrecadação e também a, 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 do tributo, né? A fiscalização, melhor dizendo, cobrança, a arrecadação e a fiscalização do tributo. O que é que vai acontecer? O município recebe 100%. Mas se o município disser, não, eu não tenho estrutura, o que é que vai acontecer? O município recebe 50%. Vamos lá. Letra C. Então fica errado aqui, ó. Letra C. Incidirá em detrimento do IPTU. Sobre propriedade localizada em área urbana utilizada para a exploração extrativista vegetal. Beleza. Vai incidir o ITR em detrimento, ou seja, em razão de, em não incidindo o IPTU sobre propriedade na área urbana utilizada para a exploração extrativista vegetal. Beleza. Se eu tenho uma área urbana que está sendo utilizada para atuações, para atividades extrativistas vegetais, tá? Vai incidir o ITR. Tá bom? Vai incidir o ITR. Mas o ITR, ele vai incidir em terras que estão fora da zona urbana. Essa é a regra. Vai incidir sobre a propriedade, domínio útil e posse de terras que estão fora da zona urbana. Ok? Então, se estiver dentro da zona urbana, vai incidir o IPTU do município. Se estiver fora da zona urbana, vai incidir o ITR da União Federal. Se é o município, cobra 100% para o município, realizando a cobrança, arrecadação e fiscalização. Se o município não cobra, vai ser o quê? 50% para o município e os outros para a União. Beleza. Agora, se eu tiver mesmo assim uma propriedade situada na zona urbana, mas que realize extrativismo vegetal, incidirá o ITR em detrimento, ou seja, em lugar do IPTU. Tudo bem? Letra C é o gabarito da nossa questão. Ok? Vai ser, olha só aqui, vai ser cobrado conjuntamente com o IPTU. Não, pessoal. Não cobre IPTU. Ou é ITR ou é IPTU. Ou está dentro ou fora da zona urbana. não pode ser exigido inclusive sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando eu explore proprietário, quando as explore o proprietário e renatarem que não possuem outras propriedades. Não pode, porque aqui eu tenho uma outra imunidade. A pequena gleba de terra, tá bom? Daquele pequeno produtor não incidirá o ITR. Pequena gleba de terra não incidirá o ITR se o proprietário não tiver uma outra imóvel. Aquela imunidade do ITR, tá bom? Beleza, me despeço por aqui. Meu tempo se foi, te encontro no nosso próximo bloco. Vamos que vamos rumo à aprovação. Vai dar certo. Dispenso aqui. Me despeço aqui de vocês. Um forte abraço. Fui, pessoal. Valeu.